Palavras calas, nada fiz, estou tão infeliz Falasses, desces, vices não, imensa solidão Eu sou um rei, que não tem fim, e brilhas dentro aqui Guitarras, salas, vento, chão, que dor no coração Cidades, mares, porto, rio Ninguém me tem amor Cigarras, camas, colos, nios Um pouco de calor Eu sou um homem, tão sozinho Mas brilhas no que sou E o meu caminho E o teu caminho É um homem mais, nem bom Meninos, ondas Pecos, mãe E só porque não estás És para mim E nada mais Na boca, nas manhãs Sou triste Quase um bicho triste Mas brilhas mesmo assim Que eu canto, grito Corro, rio E nunca chego a ti E nunca chego a ti Amém. Amém.